E aí, vocês sabem quem é? É o canal Putaria dos Fluxo, tá? DJ Lex, o brabo de SP O G.W. vai jogar sujo e hoje você se assanha Faz o cão de xeréca faz 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 Ela falou que é virgir, nunca sentou na piroca Tenta devagar e vai a Maciano topa Tenta devagar e vai a Maciano topa Tenta devagar e vai a Maciano topa Tenta devagar e vai amaciar no topa Bate com força na bunda dela Lelê gosta de tapa, puxão de cabelo Que chama de puta e tamêi de cadela Bate com força na bunda dela Lelê gosta de tapa, puxão de cabelo Que chama de puta e tamêi de cadela Que chama de puta e tamêi de cadela DJ Lex, o brabo de SP O GW vai jogar sujo e hoje você se assanha Faz o cu de xereca faz Faz o cu de xereca faz Ela falou que a BG nunca sentou na piroca Tenta devagar e vai a macia no topa 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 Bate com força na bunda dela Ela gosta de tapa pro chão de cabelo Que chama de puta e também de cadela Bate com força na bunda dela Ela gosta de tapa pro chão de cabelo Que chama de puta e também de cadela 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 É o canal a putaria dos fluxo, tá? Tchau, tchau